Olá pra você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara nesta quarta-feira dia 19 de abril de 2023. Handball feminino pela Liga Brasil a Fundo Esporte Unicesumar Araraquara conquistou mais uma vitória fora de casa desta vez passando por Franca pelo placar de 34 a 6. Na estreia na competição a equipe havia derrotado Barretos por incríveis o 48 a 9 também fora de casa. Agora a Fundo Esporte Unicesumar Araraquara volta suas atenções para a disputa do Campeonato Paulista Júnior. A equipe vai até São Paulo enfrentar o Centro Olímpico no próximo dia 26 de abril às 4 horas da tarde. Copa Sul-Americana foi no sufoco mas o São Paulo conseguiu mais uma vitória na competição. Diante do Puerto Cabelo da Venezuela o Tricolor venceu por 2 a 0 em partida disputada no estádio do Morumbi. A equipe paulistana marcou os dois gols depois dos 40 minutos da segunda etapa com Marcos Paulo e Michel Araújo. Este foi o segundo triunfo na competição e a equipe se mantém com 100% de aproveitamento no grupo D. Basquete feminino. O SESI Araraquara segue fazendo bonito na LBF 2023. Na noite desta terça-feira a equipe venceu o Sodie Mesquita por 92 a 70, 55 a 40 no primeiro tempo, em partida disputada no ginásio do SESI pela sétima rodada. Em grande noite da ala pivôa vitória Marcelino, atleta do SESI, ela fez 26 pontos, acertando 6 arremessos de 6 possíveis de 3 pontos, ficando com 100%, além de ter sido a cestinha da partida. Já a pivôa Aline Moura foi outro destaque, anotando 21 pontos com 9 rebotes, sendo a principal neste quesito. Pelos lados do Sodie Mesquita, Alamaiara Leôncio foi a cestinha do time carioca, com 21 pontos anotados com mais 7 rebotes. Com o resultado, a equipe comandada por João Camargo alcançou o sétimo jogo de invencibilidade e segue na liderança absoluta da competição com 100% de aproveitamento, o encerramento do primeiro turno. Agora, o SESI volta à quadra apenas no feriado de 1º de maio, quando enfrentará o Blumenau às 18h no ginásio Galegão na abertura do segundo turno da competição. Futebol feminino A ferroviária volta a campo hoje para encarar o Coritiba, às 5h da tarde, na Fonte Luminosa, pela quarta rodada do Brasileirão feminino Sub-20. O campeonato retoma após a paralisação por conta da data FIFA e também pela disputa da Liga de Desenvolvimento, que aconteceu na última semana em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Invicta na competição, as Guerreirinhas Grenadas lideram o grupo B com 9 pontos nos três jogos disputados, obtendo vitórias diante de Juventude Internacional e Grêmio. Em situação oposta, a equipe paranaense é a penúltima colocada no grupo A, com apenas um ponto ganho. A equipe vem de empate diante do Santos sem gols, mas sofreu derrotas para América Mineiro e Corinthians. Já no masculino, a ferroviária confirmou a chegada de reforços para a disputa do brasileiro da Série D com um pacotão de cinco jogadores. Os zagueiros Maílson Alves, ex-ipatinga, e João Paulo, ex-inter de Limeira. O volante Judá, ex-portuguesa Santista, e os meias Danilo Pereira, ex-portuguesa Santista, e Gerson Magrão e São Caetano. Desses anunciados, o único que possui vínculo maior é o experiente Gerson Magrão, ficando para o Paulistão da Série A2. Os outros quatro atletas permanecerão até o final da competição nacional. O grupo segue treinando desde o dia 20 de março, sob o comando do treinador Leilano Blumer, pisando a estreia na Série D, que está prevista para começar no dia 6 de maio. O clube deverá anunciar mais reforços em breve. O roviário está no grupo A7, ao lado de 15 de Piracicaba, Inter de Limeira, Maringá, Cascavel, Craque de Goiás, Operário do Mato Grosso do Sul e Patrocinense de Minas Gerais. A estreia será diante do operário na Fonte Luminosa. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri